Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Amemos a Maria, escrito pelo padre Remígio Vilagrinho, sacerdote jesuíta, é um pequeno livro sobre a Virgem, no qual ela insiste na necessidade de se ter devoção a ela, se queremos nos livrar de ir para o inferno e alcançar a salvação. Propagá-lo seria uma grande obra de caridade para muitas almas que vivem em pecado mortal. Ao lê-lo, eles poderiam se converter, se dedicar a Maria e serem salvos. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada.